Fala aí galera Transamérica, beleza? Tô aqui com um colega equatoriano, Marco Lopes, da rádio D-Blue e do Diário Universo do Equador, tá aqui em Curitiba, no CT do Caju hoje pra cobrir o treino da seleção brasileira e vai bater um papo rápido com a gente aqui. O que vocês lá no Equador, Marco, vêm desse atual time do Brasil que aqui no Brasil é muito cobrado por falta de resultados realmente, ultimamente. Muito obrigado pela conversa. Não, é prazer. Mas pra vocês, Brasil, brasileiros, torcida brasileira, é muito exigente com a seleção. Eu lembro que eu vim pra Copa América 2021, vocês eram organizadores, mas pra mim vocês estavam jogando muito bom, mas a torcida não gostou. Então, eu sei que pra vocês tá muito alto nível que vocês exigem pra seleção de Brasil. Provavelmente não é o melhor momento de seleção, de Canairinha, mas eu acho que são favoritos pra partida nesta sexta. A seleção brasileira tá voltando a jogar aqui em Curitiba depois de 21 anos. Tinha sido um jogo contra o Uruguai também pelas eliminatórias. Ronaldo, fenômeno, marcou dois gols, um empate de 3x3. Então, a gente vê aqui em toda a cidade muita alegria em receber de novo a seleção brasileira. O que você poderia falar desse jogo? Qual que é a tua expectativa pra esse encontro de sexta-feira entre Brasil e Equador? Antes disso, eu não sei se todos sabem que a seleção de Equador jogou o Mundial Brasil 2014 aqui, mas não em Couto Pereira, mas na Arena Dovejada. Eu estava no estádio contra Honduras. Equador venceu dois tantos a um a Honduras, dois goles de Enervalência, que também vai estar aqui neste jogo. Então, Equador provavelmente é a seleção com mais talento em história da nossa seleção, mas Brasil é Brasil. Tem muitos jogadores de classe mundial, como Vinícius, Rodrigo, tem uma defesa muito sólida, Marquinhos, também, Éder Militar. Então, tem muito bom ataque, tem muita boa defesa. Pra Equador, que vai ter a primeira partida com Sebastião Becacese, com o diretor técnico, é um conteúdo muito complicado, muito difícil. Eu acho que o Brasil é o máximo favorito, mas o Equador tem que aproveitar a fortaleza e velocidade pelas bandas. Tá certo, então, Marco. Muito obrigado, muito boa sorte pro Equador, né, nesse jogo, na sequência das eliminatórias, que vença o melhor e uma boa estada aqui em Curitiba. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Você tem que ir outra vez pra Guayaquil. Você foi pra final de Copa Libertadores, acertar com o Paranaense e o Flamengo. A gente estive no Estádio Monumental do Guayaquil. Então, nos vemos no Equador. Com certeza vou voltar ainda pro Equador. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.